O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou, perdão, nesta quarta-feira, a retomada do horário de verão ainda este ano. O governo vai avaliar nos próximos meses se é o caso de retomar a medida a partir de 2025. Em setembro, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico havia recomendado a adoção do horário de verão. No entanto, a pasta avalia que houve melhora no cenário das chuvas e dos reservatórios de hidrelétricas, evitando o adiantamento dos relógios ainda em 2024. Caso a medida fosse adotada ainda este ano, haveria pouco tempo para que setores importantes da economia, como a aviação, por exemplo, conseguissem se adequar às operações com o adiantamento do relógio. Na época em que estava em vigor, o horário de verão costumava ser implementado entre outubro e novembro e ia até fevereiro e março de cada ano. No caso deste ano, o horário de verão só poderia ser implementado neste ano em novembro. Isso impediria o aproveitamento do pico de custo-benefício da medida que ocorre no mês de outubro. Há outra justificativa para a tomada de decisão anunciada ontem que foi descartado o retorno do horário de verão. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, ONS, o horário de verão ajuda a aumentar o aproveitamento das fontes de energia solar e eólica, além de reduzir a demanda máxima em até 2,9%. No entanto, por conta da mudança de comportamento da sociedade, a medida foi deixando de ser eficaz, até que no último ano de 2019, o então presidente Jair Bolsonaro suspendeu o adiantamento dos relógios.